Mãe! 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 Que foi? Harry de Estadar de Glida. O que você quer? Eu queria esse balão igual na foto. Mas pode levar. Toma aí pra casinha se quiser. Mas eu não tenho aço pra ter abafado. Ah, mãe. Eu quero, querida. Ah, Harry. Você não tem aço. Mas eu queria levar. Tá, pode levar. É quantos reais, moça? É 30. Sim. Eu vou levar o balão, tá? Eu vou guardar nesse lugarzinho aqui, tá? Hum. Hum. Assim tá bonitinho. Deixa eu ver assim. Bonito. Nossa. Eu queria ser uma salda. Encontrar a salda nesse balão assim, ó. Esse foto que é o balão que a mamãe colocou. Eu quero essa foto enquanto o balão. Eu quero. 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 Ah, não tem, querida. Tice, não tem aço. Está de gliter, para de chorar. Mas eu quero uma, sem uma faca. Eu também, querida. Amor. Vocês são muito minadas, hein? Né? O que está acontecendo aqui? Essas suas irmãzinhas de você, elas querem ser uma fada. Mas eu sou uma fadinha. Ah, que legal. Eu queria ser uma fadinha também. Ah, eu vou ser uma mágica, tem. Lançados, somos a fada. Somos a fada. Somos a fada. Filhas, acorda. Que sonho incrível. Eu quero o balão da fada. Vamos ir para o shopping, sim. Estão sendo que são 30 reais, então vamos. Tá bom, tá bom. Foi, eu queria ser balão. Eu quero, eu quero. Tá bem. Eu tenho 50 reais, tá? Ok. Moça, quando você é esse balão? É 200 reais, dá para emoção. O quê? Não é 30? Não. Então, bora para cá. Não. Crianças. Vocês querem ser uma fada, mas... Mas eu queria, eu estava sonhando. Eu queria ser uma fada, não é? Crianças, calmem, calmem. O que foi? O que elas querem? Elas têm uma fada, mas é o balão de fada. É 200 reais. O quê? Ah, não dá para dar. Só tem que ser chibriosa. Nossa, foi só um sonho. Ah, a gente tem balão. Quintas, acorda. Ai, eu pensava. E eu estava sonhando que esse balão dava 200 reais. Mas eu comprei, mas era 200. Gente, gente. A Howard, ele esmaiou. Ai, eu pensava. Ah, não! Ah, não, não, não... Ah, não, 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 não... Ah! Sim, 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 sim! E, chau.